Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust e Drop. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui o meu lootzinho, né? Bem, olha só, galera. Esse loot aqui, galera, eu tenho que gastar o mais rápido possível. Eu consegui aqui mais 6, 7, 8, 9, 10 missile NMRS, galera. E vou lançar ali numa base, na tropa, o tanto de metal de alta que tem, na tropa. Lembra, né? Esse aqui é um servidor oficial, viu? Bem, servidor oficial, vanilha, né, galera? Que o farm aqui é 1x, tá? Não é igual ao servidor mod, que é 2x, 3x, 4x, 5x, 10x, 1 bilhão de x, né? Bem, bem. Eu já tenho a base em mente, galera, onde eu vou raidar, né? Pra gastar esses missile NMRS aí. E vou ir lá agora, galera, eu já coloquei na cama, vou dar uma liberação lá rapidinho. Pra mostrar pra vocês a base e também já pra marcar, né, galera? Fazer a marcação da base lá, tá bom? Então eu vou dar a liberação aqui rapidinho e já vamos correr pra lá. Olha o tanto de peças, galera. Tem 4k de peças. Isso daqui é tudo pra comprar mini helicóptero, viu? Então eu vou guardando peças. Geralmente eu tava jogando fora, não tava nem juntando mais. Mas agora eu comecei a juntar de novo, porque eu comecei a usar o L agora, né, galera? Pra poder raidar. E também tem as minhas roupas, né, que eu deixo guardadas dentro do cofre da base. Mas aqui, galera, eu sempre vou trocando, tá? Conforme eu vou raidando as bases e tem skin, essas roupas com skin, eu vou trocando aqui, tá? Eu vou tirando essas roupas que não tem skin e vou guardando as roupas que tem skin pra ficar mais bonitinho também, né, troca? Mas enfim, vamos lá fazer a marcação da base. Bom, galera, lembrando também, amanhã tem uma... Hoje, né, quarta-feira, tem uma grande atualização, é uma mega atualização de novo daquela porcaria de Leste, né, bem? Eu até gravei uns vídeos de Leste, eu ia começar a trazer ontem pra vocês já na parte da manhã, como eu tinha prometido. Mas como vai vir essa atualização aí, troca, eu vou esperar sair a atualização. E aí eu posto um vídeo já da primeira atualização que tem aí pra vocês, na parte da manhã, tá, galera? No caso, amanhã. Então eu trago pra vocês aí um vídeo falando sobre essa nova atualização, o que vai vir, o que vai mudar, e se vai mudar alguma coisa, se vai tirar hack, se vai tirar bug, esse tipo de coisa, troca. Porque se vai otimizar o jogo, o que é bem provável que não, tá, galera? Agora, se tirar os hacks, galera, se banir, né, quem usou hack, ou sei lá, quem já jogou com hack, esse tipo de coisa, já tá de bom tamanho, né, troca, porque ele já vai eliminar bastante desses jogadores tóxicos que tem no Leste, né? Todo jogo tem toxicidade, né, galera, principalmente de BR, esse tipo de coisa. A única coisa que eu quero desse jogo, galera, é só que eles banem os hacks, né, e quem usou o hack também, né? Não adianta banir quem vai usar agora, tem que banir quem já usou também, né, Platinum? Porque é uma coisa que eles não estavam fazendo, né, troca. Bom, tem a live também, galera, de Leste, que eu ia trazer pra vocês a partir, eu acho que de segunda-feira, eu já ia começar a trazer a live pra vocês, mas como ia vir essa atualização na quarta-feira, então eu vou esperar atualizar, galera, porque eu quero jogar no emulador também, o Leste, tá? E aí eu quero fazer live pra vocês pelo emulador, tá, troca, que é muito mais fácil pra mim, tá bom? E daí da live eu pego o vídeo e posto pra vocês na parte da manhã, tá, que pra mim fica bem mais fácil, tá, galera? Eu aqui já fiz a minha marcaçãozinha, galera, eu fiz um pouquinho pra frente, né, porque eu tô encostado na base, só que a base mesmo fica pra lá, tá? Então tem um dropzinho também, vou pegar aquele drop lá, se vir alguma C4, uma bomba, olha, alguma coisa, já ajuda também no raid. Beleza, galera, já chegando aqui na base militar, já vamos matar esses boots daqui, eu guardei os mísseis MLR ali na cama, né, naquelas mochilas de pano, né, que você enterra no chão e coloquei na frente da cama, tá, galera? Eu vou matar os boots aqui primeiro e eu já volto aqui já com os boots mortos, meu Deus, você acelera bem, acelera! Cadê você, botizinho safado? Você vai morrer, gente Libera, 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 libera Não morreu, libera, não morreu Trinta e quatro Morreu igual a bosta Platina, respeito, Alpha, bem Acho que não morreu coisa nenhuma Não, aqui dele eu acho que morreu sim Só que tem os outros já ruxando, né O problema é que quando você começa a atirar Que os buchas já começam a ruxar Mas isso é bom, galera Eu acho bom porque eu começo a treinar, né, bem Ó, outro ali, ó Olha, outro ali, libera Morreu igual a bosta Eu acho que era o mesmo Era o mesmo, ele tinha fugido Ah, putz, safado Olha, já vem outro atirando aqui, ó Cadê ele? Vem, 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 vem Libera, não, libera, não, libera Não morreu, babosa Ah, atina respeitou, Alfa, bem Mas não morreu, não? Ah, filha da mãe Acho que é por causa da minha internet também, galera A internet que eu acho que tá bem complicado Libera, não, libera, não morreu, babosa Agora morreu, hein, Cristo Galera, vem o outro aqui já também, ó Toma, morreu também Eu acho que tem mais só uns 3 ou 4 agora, galera E vai estar tudo lá pra frente também, né Acho que pra cá não vai ter mais nenhum Encher a vida rapidinho Tomara que venha a seringa Olha isso, até a energia eólica veio, galera Que isso? Olha, dá pra fazer uma base aqui perto, né, tropa? É bem mais fácil, né Nossa senhora, esses boots aqui vem coisa boa, olha Eólica, eólica eu não achei, galera Eu tive que comprar eólica, 500 peças E aí mais 125 pra poder aprender Bom, galera, e falando do Leste Tem uma coisa que eu achei legal Que eles vão arrumar Que vai ser aquele book, né, galera Dos boots, né Aquele guardinho infectado Aqueles zumbis, né, galera E também os animais, tá Eles atacam você dentro do carro, né, tropa Libera, não morreu, babosa Já vem um outro ali, ó Só um outro atirando bem aqui, ó Já vai ter uma fara pena Toma, só uma liberada Vai liberar dano Ah, eu vou rushar em você, hein, feliz Achei que vai ficar por isso Mas não vai mesmo Isso pra ele apanhar a cara Não é aquele apanhar que ele toma Só na testa Olha lá, só a cabeça que vai chorar Toma, tomou uma Já morreu igual a bosta É, então, galera Ele vai tirar aquele bug, né Dos boots e começar Conseguir te acertar dentro do carro, tá, tropa? Então, se você tiver dentro do carro O dano que os infectados te der Os zumbis, no caso Ou os animais Vai ser o dano no carro, tá Não vai ser o dano no personagem Que tá dirigindo o carro Ou que esteja dentro do carro, tá Toma, toma na testa Toma, toma Ó, só a cabeça Só um pouquinho, bloodshot Toma Olha, não morreu não Dois, tiro na cabeça Acho que um não contou, hein Toma Beleza, morreu Se eu jogar tudo fora Não vou pegar nada de loot Só essa eólica mesmo Mas por enquanto, galera É o único ponto positivo Que eu vi dessa atualização, tá O resto é mais skin mesmo Que ele vai lançar Vamos lançar outras coisas também Que vai só aumentar O gigabyte do jogo Vai só aumentar o tamanho do jogo Vai só piorar cada vez mais, né O celular que tá esquentando agora Pra ter certeza, bem Vai explodir Platino Tem uma bomba na mão aí, Platinovski Pois é, Platinovski O seu celular vai se transformar Numa bomba Então toma muito cuidado, viu E como eu falei pra você, né, galera Cada atualização vai piorando um pouco mais, né Então Pra você que tem um celular Que ainda roda leste Pode ter certeza Que a partir de agora Não vai mais rodar, tá A partir dessa atualização aí, bem Pode ter certeza Esquece Aí, galera Agora eu guardei minha arma Não preciso mais de arma ali, né Porque aqui eu já vou dar liberação, galera Já vou direto lá pra Nascer na outra cama, né, galera Pra gente ver os mísseis caindo lá na base, tá Beleza Vou colocar a mira aqui Pronto Prontinho Beleza Disparar mísseis E lá vai, tropa Foi Vai, vai, trem Vai, caramba Aperta Será que caiu internet? Agora foi Beleza, acelera Vai, vai Morre logo, morre logo Nasceu, beleza Ah, dava tempo de ver os mísseis saindo Já aconteceu a mesma vez Deve ter aprendido, né, galera Que quando tá longe Demora um pouco os mísseis pra chegar Não é quando tá bem pertinho Não, mas parece que tá vindo já, ó Ó, os caras tá aqui na rodada de guerra Perguntando pra quem que eram os mísseis MLR Aí o outro ele tava falando que provavelmente vai ser na base dele Provavelmente vai ser na minha base, né Mas não é, pessoal Eu acho que isso aqui não é só a base Olha lá e vem Aba Caramba Nossa, essa senhora acabou com a base, galera Ah, destruiu o muro só Vai ter uns mísseis que caiu do lado, troca Que merda Olha, o óleo que tá lá em cima, ó Que porcaria Tá bom, pelo menos deu dano na base inteira também, né Ah, aqui, ó Deu a base inteira do lado, troca Nossa senhora, muito top isso daqui, ó Melhor coisa que tem, galera Nossa, esse é o tanto de munição Vou jogar tudo fora isso aqui Vou pegar só Opa, munição explosiva Ah, tem uma só Que porcaria Ó, munição de alta velocidade Isso aqui eu vou querer Espirro joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Essa trecazinha eu vou pegar Espirro joga fora O resto eu jogo tudo fora Eu vou pegar meu solute de high drop Esses outros tipos de loot Eu não vou nem pegar Ah, será que eu vou conseguir acessar o baú? Eu vou Beleza Nossa, pra que o guarda guarda Ó, os ovos aqui Prata, galera Eu não tinha visto ainda Ah, os ovos prata Vem coisa melhor do que os ovos de Bronze, ouro Sei lá o que que é aquilo lá Beleza Joga fora Picareta Mais uma mira MLR Foi bom demais, galera A minha mira lá da base acabou Joga fora Joga fora O couro também joga fora Só trepe E esse aqui, pronto O que mais tem aqui Madeira, madeira Eu vou levar O que mais tem aqui Não precisa, galera Eu tenho motosserro lá na base É muito fácil de conseguir Fazer logo um gabinete Também não sei se quebrou o gabinete Eu acho que não, galera O que mais tem aqui Eu acho que ele tá grifado O cara fez a base Debaixo da terra, né Debaixo da água, quer dizer Joga fora Ó, o peito aqui Joga isso aqui fora Pega o outro Espirro joga fora Joga fora Espirro joga tudo fora Eu já tenho um negócio Espirro lá de olho Lá na base É uma coisa muito boa, galera Muito importante Mas não preciso mais, não Já tenho uma na base E vou ficar guardando Outro de reserva, né Eu ia falar também, galera Que eu tenho a fórmula De tudo na base Ó, aqui é um armário, galera Opa, roupa completa Aqui de skin, ó Nossa senhora Muito boa isso aqui, tropa Muito bom Ó, eles estavam fazendo O cartão pelo jeito, tropa Eles tem galão de água Aqui cheio Deixa eu equipar essa roupa aqui Que eu acho muito bonito, galera Essas roupas de skin, ó Ela gasta dinheiro Pra comprar skin, né Aí é raidado O outro vai lá E usa a skin dele de graça Sem gastar nada Colocar uma escadinha aqui Vamos subir lá Pra gente ver Acho que aqui a gente vai conseguir Ó, a parte elétrica aqui, ó Beleza Ah, tá desligado Bom, mas tem umas Centro lá em cima Que tá ligado Como é que tá ligado Se aqui tá desligado Não entendi essa, não Bom, vamos dar uma olhadinha Aqui embaixo Ó, tem mais baú aqui Ah, só porcaria Vou jogar tudo fora Isso aqui Tirar só o combustível Vai jogar fora Beleza Opa, mais milha e milha Meu amigo Ó, é porta dupla Blindada ainda Pra colocar no jarvan do raio Muito bom isso daí Ó, tem isso aqui também Que eu não sei o que que é isso O que que tem aqui Tá vazio Acho que eu já tinha visto, né Depois tem que olhar Aquelas churrasqueiras ali Pra eu esquecer Beleza Ó, o cara Guardou um barco dentro da água Por isso que eles tiveram Uma base dentro da água Ele devia... Ah, meu Deus do céu Só isso de loot de raio Não é possível As forras tá vazias Tem ferro aqui pra queimar Não vou levar Tudo vazio, tropa Meu Deus do céu E aqui Outra picareta Jogar fora Jogar fora Jogar tudo fora isso aqui Chegar só as coisas Que eu preciso mesmo, tropa Que eu não preciso Não vou levar não Nem pra triturar, né Porque eu tenho muito Metal de alta já na base Tem que usar aquilo lá Senão acaba tomando raio E o cara que raidar Acaba... Meu Deus Mais mira é milerga, tropa E agora veio pólvora, né Finalmente Já tem que jogar umas coisas Forra aqui agora Vou jogar escada Essas coisas que não vou Não vou querer Madeira também Que é muito fácil de conseguir O que mais que eu jogo fora? Deixa eu ver Ó, mais um místimo LR também Que eu não tinha visto Se eu jogar fora Se eu despega Beleza Se eu jogar fora Joga fora Prontinho Isso aí Vou levar esse loot Lá pra base agora E guardar tudo isso E a base dos caras Já era, galera Não sobrou nada Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Amanhã eu trago pra vocês Na parte da mão